Beleza galera, estamos aqui pra mais um vídeo de Friday Night Funkin' e hoje estamos aqui novamente com o Wii Wii, que é o do Matt Porém galera, é uma semana 3 que eu já trouxe anteriormente, tá? Eu já cheguei a trazer, acho que faz umas 3 semanas mais ou menos Porém, esse aqui é o B-Side É o B-Side, então aqui ó, é aqui né? É isso aqui? Isso aqui? Acho que é isso aqui Não é semana 3 então, mas é 3.0, é 3.0, falei errado, é isso aqui mesmo Bom, como a gente já jogou, eu vou pulando porque... Ih gente, tá num frio Mano, tá um frio aqui, estrocado Eu não sei nem como que eu vou fazer isso aqui Agora que eu me toquei Tá muito frio, tá muito frio, deve tá 6 graus E o pior é que minha mão, meus dedos congela tudo Meu Deus, tá congelado meus dedos E aí E aí Ai, tá difícil É que nem é tão difícil, nem tá ficando tão difícil a música, mas usando o congelado tá difícil Ó, tá difícil, mano Travou? Não Nossa, mano, tá muito difícil pra mim, mano Tá muito difícil pra mim, tá muito travado meus dedos, cara Eu tô estralando meus dedos aqui pra ver se pode ajudar um pouquinho Mas é difícil, viu? É difícil, vamos lá Que isso, mano? A nota tá vindo ali já, cara Nem tava preparado, eu vi do nada Vai, bora Ah, agora não veio direto Por que ela chorou? Eu errei? Peguei difícil, hein? Nossa, mano Que louco! Não tem só duas músicas não, né? Lá mostra, mas eu acho que tem uma terceira Ali, ali, ali não tem como Aqui podemos ir umienne Ah, tá bom E aí Aqui, ali, ali, ali Ah, tá no Aqui, ali, ali Ah, tá bom Eu tô mesmo Meu Deus do céu, eu não consigo. 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 Agora é um problema Acho que era diferente E aí E aí E aí E aí Ok 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 Era Bupibo o nome aqui, mas não sei porquê, né? A gente sabe que música é essa Mas enfim galera, passamos aqui então Meus dedos estão congelados O mod não é tão difícil, mas o problema é que com os dedos congelados a 6 graus Aqui do Sorocaba, porque é 9 horas da manhã É... Fica meio difícil, tá? Imagina quem tá no lugar mais frio ainda Mas enfim, muito obrigado, espero assistir na próxima Galera, tava vendo aqui os comentários E tavam falando que era pra jogar a primeira semana também Tá vendo que tá em Old aqui? É a nova versão dessa primeira semana Só que... B-side, entendeu? Então eu vou jogar também Eu sei que a gente inverteu Mas tudo bem, né? Não tem problema Opa, já errei já Ah... Opa, passou Tranquilo, tranquilo Tranquilo Essas daí são só pra Dar uma aquecida, né galera Já mudou um pouco, olha lá Tchau Ai, de descongelado Tchau Tchau Ok Agora Agora que é o complicado Dessa primeira semana Ai Querendo coçar O óculos atrapalhando, vindo a nota Ah lá Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi, foi, foi é isso né, bom galera agora sim, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de deixar sugestões nos comentários ou mande por e-mail também, o e-mail tá na descrição, eu espero vocês na próxima, muito obrigado, valeu, um abraço Eric, falou.